Fechado de novo, GOOOOOOOL! É do Corinthians com 16 minutos e o artilheiro, né? Gabriel Vasconcelos estava aparecendo lá na segunda trave, dá uma olhada, ó. Mesmo desequilibrado, mandou a bola para a rede, o Corinthians faz 1 a 0 no Botafogo da Paraíba. O desvio foi do próprio zagueiro do Botafogo, né? Que tentou cortar ali, não conseguiu, acho que foi o Marquinhos, até que subiu bem.